Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Quanto tempo né? Faz tempo que não gravo um vídeo aqui, correria, frio e muita coisa acontecendo Mas tudo sério, graças a Deus Galera, quem for inscrito, deixa o like aí, quem não for Caramba, esqueci de guardar o cabinho, a cordinha da blusa pra dentro aqui, senão eu tô batendo no capacete Quem não for inscrito, se inscreve E deixa aquele like maroto, ajuda a gente no crescimento do canal Se não crescer, se vocês não ajudarem, se vocês não assistirem Não deixar um likezinho, quem gosta do meu conteúdo Eu não me animo a fazer mais vídeos, então vamos ajudar aí Ajuda aí, que o seu canal cresce, eu me animo Abrir o vetor sem luva aqui Ajeitei a cordinha E aí galera, no final de semana eu fui na neve De carro, é claro, com a minha esposa, com dois casais de amigo E tava bem bacana, bem legal Deixa eu colocar umas fotinhas aqui no WhatsApp pra vocês verem como é que é A neve que eu falo é as montanhas, né? Aqui perto de Madrid E o que acontece? E através do canal eu andei conhecendo alguns pessoais Os pessoal aqui em Madrid Israel, Alessandro Teve mais um rapaz conhecendo que eu esqueci o nome dele agora E tudo pessoal, gente boa, pessoal bacana Que ganham de moto pra cá Que entrou em contato comigo através do Instagram Que me segue no canal Agradeço todo mundo que tá me seguindo no canal aí E a gente montou um grupo no WhatsApp agora E vamos ver se a gente organiza pra dar uns rolê Aí a gente tá querendo ver se a gente sobe na Na Serra Dominga agora De novo, de moto Tirar umas fotos Dar um passeio, né? Quem sempre vem, bem vindo Se por acaso alguém que segue aí no meu canal aí É de Madrid Anda de moto Pode ser até uma moto 125 Não tem problema, viu, gente? O que importa é a emoção Não tem nada de negócio de potência, não Não vai correndo por ter uma corrida, não Sei que no Brasil tem gente que faz isso Mas nós também é pro prazer Não, aqui não É lá na frente, que eu entro Aí, era aqui Errei É... O que nós faz é pro prazer Eu vou ter que passar lá da ponte e voltar Eu não sou muito de correr mesmo Porque vocês sabem que Uma vez que você corre, por isso te pega A moto já é salgada Então, você tem que estar esperto Tem que dar medo no limite Então a gente vai mais pra passear mesmo, sabe? Aqui dá pra dar um pião, hein? Não pode mais fazer isso Meio errado Não façam isso em casa Em casa, nas rodovias Nossa, uma taça pra variar Então a gente vai De boa Passeando Aproveitando a paisagem Vai estar um feio do sacio Finalmente eu fui lá Tava menos quatro Com sensação térmica De menos dez Então só pra vocês terem noção O que a gente vai passar lá Vai de moto E vai nevar a semana inteira lá Pelo que a gente Andou olhando Então eu vou subir Pra gente esse domingo Ou outro Pra marcar com o pessoal Que é hora que vai rolar vídeo Vai ser um vídeo longo Provavelmente Pra mostrar tudo Mostrar o caminho Mostrar o pessoal Eu vou ver se aproveito Pra tirar Dar mais voltas de moto Por aí com esse pessoal Que eu vou fazer amizade agora Mais vídeos pro canal E assim por diante Então se alguém for de Madrid Tiver um moto Me acompanhar Às vezes Tiver interesse em andar com a gente Pra participar da equipe de brasileiro Que vai andar de motoca Pra ir pra cá É só jogar o sal Na rodovia Bicho Tão previsto com nevada Não dá pra vocês ver Deve estar cheio de sal no chão Pode ser que tenha Pra se possível nevar Então se alguém quiser Ir com a gente Meio que tem a moto pequena É só falar que Que não é parte Me procuram E chamam lá no No Instagram Todo mundo que assiste aí Faz o favor de me seguir no Instagram Né? Uma roda de Madrid Mesmo o nome do canal Opa Que ela cai de no neutro Pra acabar com a nossa dignidade Opa E segue no Insta Chame lá Fala Brunão Tem moto também Pode participar do grupo Dependendo do tamanho Da cidade de vocês Da moto Que vocês tem A moto do pessoal Tua moto grande Mas se tiver moto pequena Não tem problema Porque a gente não vai Fazer corrida Vai ser em 110 120 No limite Passeando em boa Que é essa a intenção Olha lá Filha da Caceta Viu? Ei bicho Eu tenho raiva disso Se fosse comigo Já grudou o dedo na buzinha Pra ficar ligeiro E passar uma vergonha E... Não, lá Tirar um rolê E eu ver se eu volto Fazer mais vídeos Tava chovendo muito Então Além de estar chovendo Eu tava trabalhando Fora de Madrid Eu tava vindo de carro Porque era mais Desconfortável De carro Menos roupas Pra ficar vestindo E o pai da chuva Mas agora Eu tô trabalhando Eu tô trabalhando De Madrid Uma obra nova A gente começou aqui E aí Pra vir trabalhar Ou eu vim de moto Ou eu vim de metro O carro não dá pra vir Porque é estacionamento pago Então Agora eu vou trazer mais vídeos De novo Tentar criar mais conteúdo Mas ajuda eu hein galera Quem assistiu Pelo amor de Deus Dá like aí nesse troço Compartilha o vídeo Comenta com os amigos Vem gostar de moto Ajuda aí Ajuda aí Que se não Se não precisamos de chuva Autoriza o transporte público Amanhã Provavelmente Eu vou ter que vir Travar de metro Porque aqui não dá pra vir De carro E o canal vai crescer gente Então gente Provavelmente Se eu correr bem Domingão A gente vai subir pra serra Vou fazer um vídeo Vai ser grande Então eu tenho que Reprimir ali Nas duas, três partes Pra não jogar um vídeo Muito monótono Pro YouTube Tentar fazer um conteúdo De meia hora E ver se a gente Passei agora Conheço minhas coisas Pra gente Eu vou sem minha esposa Porque Agora vem quando eu Na escola Já dá muito tempo de moto E não vai Na galera Tudo no homem Então Provavelmente vai ser A nós mesmo Vamos ver Quando é que vai ser O tempo tá embaçado Vocês estão vendo O tempo tá O tempo tá Feio Fechado Se tem a gente Quando tá assim Pode nevar A gente precisa Tapar o sal Nas carreteiras Porque vai que neva Pode ser que não neve Muito Igual na serra A ponto de De ficar Tudo branco O tempo todo Mas Neve de madrugada Amanhece branco E durante o dia Vai derretendo É que Aqui em Madrid É difícil nevar Igual na sede Fica tudo branquinho Não é fácil De acontecer não Aqui a altitude É pouco Nós estávamos a 1800m Madrid Se não me engano Se eu não me engano Se tiver errado Não ir Ninguém fala Ah tá errado Eu sei Se não me engano É coisa de 500m De 400m 600m Mais ou menos Tenho certeza não Agora entra no túnel Eu comprei uma calça térmica Pra ir na neve ontem Dessas que parece É calça de mulher Botei por baixo Da calça jeans E ajuda bastante Até pra andar de moto Ela é mais eficaz Que ficar botando Um moletom Por cima da jeans E aí Tem um rapaz Já no grupo Que diz que fez Macacão numa loja Que faz sobre medida Jaqueta e calça Diz que saiu 300 euros Parece que foi E é sobre medida Parece que é pra você Aqui se for comprar Opinistar Essas coisas Eu vou gastar Uns 600 euros Se o custo benefício É uma parte de cima Debaixo O custo benefício De esse apresentão Diz que é bom Não é ruim não Então Esse ano Eu vou ter que comprar Um macacão Se eu ficar parceir Mais pra rodovia Porque ficar andando Com o oponê Na rodovia Não dá lucro Vamos ver Qual é que vai ser Tem que Comprar Se eu vou comprar Comprar pra minha esposa Hoje eu compro a minha Depois eu compro ela E vamos ver Qual é que vai ser Tem o projetinho Do escape Que eu Era pra ter feito Eu não fiz ainda Eu já troquei Com a minha carteira De motorista Já tem a carteira Espanhola Na verdade Eu não tenho Nem a carteira Ainda em si Deixando ela chegar Mas já estou Com o resguardo Agora eu já posso andar Já não tem mais perigo De levar a multa De que eu não Tenho a carteira Espanhola Estava na carteira Do Brasil Aqui Então agora Eu estou tudo Mais tranquilo Agora eu posso andar Sem medo De ter dor de cabeça Vai Entra aí Vai Que eu vou sair pra cá Agora Agora está tudo Mais tranquilo Aí eu tenho Projeto do escape Que eu estava falando Que eu vou fazer Seja o que Deus quiser Que eu já Convertei Conversando com os espanhol Que tem moto Aqui esportiva Eles tiram o catalisador Quando vai fazer a inspeção Eles tem que estar Colocando de volta Como eu tenho A ponteira Quando eu vou fazer O escape Eu vou postar um vídeo Sobre o assunto Mas como eu tenho A ponteira Eu Que é esportiva Eu vou fazer um furinho No canto do catalisador Depois da sonda Pra não estar Atrapalhando a leitura De combustível Vou pôr um tampão Com rosca E Quando eu for andar Só na cidade Pra trabalhar essas coisas Eu vou deixar tampado Que é pra evitar Dor de cabeça Entendeu Estampadinho Só o escape da ponteira Igual tá aqui Agora e fora Quando eu for sair Devar a rolê Gravar vídeo Pegar a estrada Aí eu arranco o tampão E fico com o escape Não vai dentro Já vi vídeo Sobre assuntos A gente fala Não faz isso Tem gente que fez E falou que tá de boa O importante É você não atrapalhar A leitura da sonda Sonda lá Outra coisa pessoal É Eu andei reclamando Nos vídeos sobre Uma visita Que embaçava muito Que ela não tinha Chegou o Pinlock Depois eu descobri o nome Me informei Teve bastante gente Que me comentou E mandou mensagem Agradeço Todo mundo Que me deu dica Fui lá e comprei O Pinlock Só que o Pinlock É cara Chegou doendo O peito Paguei 32 euros Eu cheguei Vendo a Amazon Era 29,90 Mas tava enchendo o saco Ficar andando Com o visita Embaçando E eu fiquei Esperando chegar Se perde na Amazon Aí eu fui Pode passar moça Fui E já comprei Numa loja E já coloquei E resolveu Tô com a viseirinha Fechada Sem perder a cabeça Sem ficar embaçando Ainda que ele não ficou 100% Ele fez como Tá uma embaçadinha Em cima Bem de leve Às vezes não pegou direito Mas por enquanto Fico com essa E eu tenho que comprar Um capacete melhor Que eu tenho Pra quem se sente Eu vou dar a Amazon E eu vou ver Se eu compro Um AGVzinho melhor Que já tem Pinlock original Já Aí Esse aqui Eu vou usando Assim por enquanto E eu paguei 32 euros Em APA de Pinlock Quem assistiu Os vídeos meus E for do Brasil Me fala quanto custa O celular de Pinlock Porque eu achei Cara aqui Se for converter Aí Porque quando a gente Quando compra alguma coisa Aqui A gente faz a conversão Mas não é pra Comparando É pra você entender Se tá Na média não Por curiosidade Entendeu E Eu achei caro 32 euros No Pinlock Às vezes No Brasil Vai custar 50 reais 40 reais Proporcionalmente Aqui Mas como eu não sei Quanto custa Me responde aí Galera Quem Quem for do Brasil Que assistir E souber Só pra saber Atitude de curiosidade E é isso É isso aí galera Se tudo correr bem Então Finalzão de semana Vou subir lá Na neve De motoca E ver Como é que é Vai ser bonito Porque as imagens Lá é muito bonita Floresta Cheio de neve É um negócio Bem diferenciado De moto Vai ser uma experiência Bem diferente De carro Você vai de novo Vídeo fechado Ar quente ligado Vai sossegar Agora de moto É outra coisa E eu não tenho roupa Pra andar de moto Aqui ainda Nem de frio De calor Então eu vou Agasalhado mesmo Parecendo um urso Vamos ver Qual é que é Vamos ver Com o pessoal E é isso aí galera Chegando até aqui Se você assistiu o vídeo Se você gostou Do conteúdo O conteúdo é simples Mas é com coração Se tiver dúvida Me pergunta Se fizer dúvida Sobre Assuntos em geral Quiser que eu fale Em vídeo Fala Que eu pergunto Que eu respondo Já andei respondendo Com inscrito aí Com perguntas Tem perrengue não Que não tem Orgulho Nem fica Escolhendo muito não Que perguntou Bruno Tal coisa Já faça um vídeo Já solta a resposta Já Beleza galera Então Qualquer coisa Deixa um recado aí Um abração Fique com Deus E ajuda No crescimento do canal Que isso é muito importante Até mais